A Palavra de Deus diz assim no Salmo 106, versículo 13 Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram o seu conselho. Isso é muito triste. Quando o povo de Deus se esquece das obras de Deus, porque as obras dele não são feitas uma vez, não. Elas são feitas todas as vezes que nós quisermos. Mas o melhor que já foram feitas, é só você crer agora. A Bíblia diz que Deus nos quer, que nós andemos nas obras, que de antemão Ele preparou para nós. Eles não esperaram o conselho de Deus, a resposta do Senhor na aliança. Espere, creia, tome posse, que Deus vai ser com você. Veja essa pessoa abençoada. Eu tive essa doença, fiquei no Itubada, passei pelo TI. A Covid-19. Sim, já tem um ano agora. E ainda tive um problema nos rins. Nos rins. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. E hoje quase eu não vinha, porque o inimigo estava achando que eu não devia vir. E eu orando, caminhando dentro de casa, toda travada. Como é que o Senhor chegou caminhando aqui? Mostra para mim. Não, caminhando. Pode quando o Senhor está chegando. Agora anda normal, que o Senhor está livre agora. Mais livre do que ele quer, isso é impossível. Vai lá. Só está completamente livre. Agora eu quero orar. Oh, Pai querido, muito obrigado. Porque cedo eles se esqueceram, mas nós não vamos esquecer não, Pai. Alguns estavam esquecendo, mas agora lembraram. Vou lembrar da obra que Deus fez e vou crer que ele fez ela por mim. E Deus, o que ocorreu mais? Nós esperamos o teu conselho, a tua ação e agradecemos em nome de Jesus. Diga amém.